E hoje à tarde, uma notícia extra-campo sacudiu a torcida gremista. O coordenador técnico do Grêmio, Valdir Espinosa, foi demitido. O técnico da primeira Libertadores do Tricolor e também campeão do Mundial do Grêmio, anunciou sua demissão visivelmente emocionado e sem entender os reais motivos de seu afastamento. Agora nós vamos para as notícias do Internacional. Pelo lado colorado, o Inter pretende não oscilar mais dentro da Série B do Brasileirão. Para isso, o time de Guto Ferreira já conta com alguns pontos positivos dentro do campeonato. Entre tantas divergências na temporada, o Colorado quer começar o segundo turno da Série B da mesma maneira que terminou o primeiro. E no sábado, o Inter encara o dono do melhor ataque da competição, o Londrina. E parar os paranaenses não será uma tarefa fácil, mesmo para a melhor defesa da Série B do Brasileirão. Acho que a nossa defesa é muito forte, como um todo. A gente tem procurado marcar todo mundo lá na frente também, e isso ajuda bastante a gente ali atrás. Com o resultado dos jogos desta terça-feira, mesmo se perder, o Internacional não sai do G4 na rodada. Porém, não conquistar os três pontos nem passa pela cabeça dos colorados. A ideia é encurtar os espaços do Londrina, que quer se recuperar de duas derrotas consecutivas no campeonato. Quem está lá embaixo vai precisar sair para o jogo para se recuperar no campeonato. E quem tem chances de G4, é claro, vai buscar de tudo para conseguir essas posições. Então, é um turno onde vai ser muito mais difícil que o primeiro, e a gente tem que estar preparado para isso. O foco colorado segue sendo o acesso à Série A. Porém, nesse segundo turno, o título da Série B entrou em pauta nos corredores do Beira-Rio. E se vencer no sábado, o Inter pode terminar a rodada no topo de cima da tabela de classificação.